Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais 5 questões da prova do Banco do Brasil de 2021 como eu prometi no outro vídeo, mas a gente deixa eu me apresentar para quem não me conhece, meu nome é José Fonseca e eu trabalho com informática principalmente na parte de treinamento então vamos lá pessoal, vamos lá nas questões a primeira delas é a questão 46 da prova que diz o seguinte, um funcionário de um banco foi incumbido de acompanhar o perfil dos clientes de um determinado produto por meio de análise de dados, de forma a aprimorar as atividades de marketing relativas a esse produto para isso ele utilizou a variável classe social desses clientes coletada pelo banco que tem os seguintes valores A, B, C, D e E sem referências de valores contínuos quer dizer, não é um valor seguido um contínuo do outro são alternados sabendo-se que essa é uma escala ordinal qual é a medida de tendência central adequada para analisar essa variável quem olha assim vai pensar, isso é matemática sim, não tem a ver com lógica, né? a informática ajuda nisso então vamos ver Resposta A Média aritmética B, média geométrica C, mediana D, quartis E, variância Deixa eu fazer uma coisa eu vou mostrar para vocês eu não vou ensinar a matemática agora mas só qual é a diferença da média aritmética para a mediana depois eu vou dar qual é a resposta certa Média aritmética que é a letra A, no caso é uma medida de tendência central e é muito utilizada no cotidiano é o resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados é aquela média, né? que a gente soma tudo eu tenho três itens somos três e divido por três Mediana é o número central de uma lista de dados organizado de ordem crescente ou decrescente sendo uma medida de tendência central ou de centralidade é o valor do meio ou que representa o meio de uma lista de dados está meio confuso então deixa eu mostrar a diferença disso aqui para vocês eu tenho aqui a seguinte sequência 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13 está em ordem crescente qual é a média disso? então eu tenho o elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos então eu somo 3 com 4, com 6, com 7, com 8, com 9, com 13 e divido por 7 essa é a média aritmética e tem essa sequência 3, 4, 6, 7, 8, 9 tenho 13 então eu tenho 6 elementos tomo 6 elementos divido por 6 a média aritmética disso é a mediana é o elemento do meio dessa lista aqui no caso eu tenho 7 elementos o meio vai ser o número 7 esse é o meio por quê? ó tenho 3 elementos para esse lado 3 para esse esse está exatamente no meio então a mediana dessa sequência não é somar e dividir por 7 é o número 7 e essa aqui o meio está aqui ó o meio está entre o 6 e o 7 então não tem o meio o que eu faço numa hora dessa? eu tomo o elemento anterior com o que está posterior a esse meio e divido por 8 então nesse caso a mediana aqui aqui é 7 mediana vai ser 6 mais 7 e vai dar 6 e meio entendendo a diferença entre mediana e e média né a de média então vamos voltar para a questão a questão diz o seguinte tem os valores A, B, C, D e E não necessariamente é uma sequência mas são cinco valores sabendo-se que essa escala ordinal quer dizer ele é números ordinais qual é a medida de tendência central se quer saber uma tendência central então a resposta certa é a letra C a mediana então por exemplo se eu tenho um elemento A com valor X B com Y assim por diante o central aqui ó vai ser o C porque eu tenho dois anteriores e dois depois é matemática? é mas tem a ver com lógica e isso caiu na na parte de informática do Banco do Brasil em 2021 então vamos para mais uma pergunta o envio e o recebimento de mensagens de correio eletrônico são atividades corriqueiras todo mundo manda e recebe e-mail tanto nas organizações quanto no dia a dia da grande maioria da população brasileira no entanto há situações em que a mensagem enviada são devolvidas com aviso que não puderam ser entregue ao texto de natal um dos motivos que justifica a não entrega de uma mensagem de correio eletrônico é porque a estação de trabalho do texto de natal que é quem está recebendo está desligado estou com meu computador desligado e o e-mail não chega é o que está afirmando aqui a caixa postal do correio eletrônico do texto de natal adigiu um limite determinado de tamanho como por exemplo em bytes por exemplo alguns provedores tem um limite de 15 giga 15 gigabyte se eu tiver muito mais que quando eu chego nesse topo de e-mail ele não recebe mais e-mail o destino atal possui muitos endereços de correio eletrônico no domínio de internet não tem nada a ver eu tenho umas 5 ou 6 contas de e-mail que eu uso uma para cada coisa e só quando encher as 5 que eu não vou receber mais e-mail claro que cada um manda para uma determinada conta porque elas são diferentes o texto de natal não estava utilizando a sua estação de trabalho no momento não tem nada a ver o e-mail entra independente se a pessoa está usando ou não o texto de natal estava utilizando muitos programas ativos na sua estação de trabalho e no momento do recebimento não tem nada a ver porque os e-mails vão para um servidor esse servidor que joga para a sua máquina quando você abre o seu leitor de e-mail então nessas 5 condições só tem um caso que realmente não vai receber que é a letra B quando a caixa postal está cheia tem outra forma de não receber tem por exemplo se é arroba alguma coisa ponto com ponto BR a pessoa só põe ponto com não vai receber esse e-mail nunca quem está mandando não vai conseguir mandar se inscrever o endereço do e-mail errado é a mesma coisa se eu mando uma carta para a rua 7 de setembro e não ponho que é no Rio o correio não vai saber para quem entregar pode ser no Rio pode ser em São Paulo porque essa rua tem vários lugares então vamos para a próxima questão um funcionário de um determinado mão ao ser ter signado para trabalhar no Tata Center que é onde está o centro de dados da instituição identificou problemas de segurança por essa razão ele formulou duas propostas de melhoria instalar um controle de acesso biométrico nas portas quer dizer só vai entrar quem tiver a digital cadastrada e exigir que as senhas do servidor principal que nunca expirava esse é um erro fossem trocada a cada 30 dias pelo tipo de controle que implementam as melhorias propostas do funcionário pode ser classificadas como aqui no caso eu tenho a física e processual b física e tecnológica c processual e física d processual e tecnológica e tecnológica e processual vamos analisar ele mandou fazer um controle de acesso biométrico nas portas uma coisa digital então uma coisa física ele mandou também trocar a senha que a cada 30 dias as senhas fossem trocadas então ele criou uma coisa chamada um processo tecnológica seria implementar uma modificação de sistema operacional de computador essas coisas todas mas não o que ele fez ele implantou uma coisa física que é digital e um processo que aí criou um processo cada 30 dias tem que trocar as senhas então a resposta certa é a letra A física e processual vamos a terceira a quarta a quarta pergunta muitos códigos maliciosos aproveitam-se de um recurso do Windows 10 que possibilita a execução de um programa presente a um dispositivo de armazenamento USB imediatamente após a sua conexão por exemplo eu tenho uma pendrive eu enfio se tiver um programa lá o que vai acontecer com esse programa ele vai ser executado automaticamente porque o Windows 10 permite fazer isso esse recurso que pode ser desativado eu normalmente a gente desativa como eu também desativo então esse recurso que você enfia pendrive ou qualquer outra coisa que seja USB executa um programa que está instalado é chamado de inicialização automática execução automática reprodução automática atualização automática ou configuração automática inicialização é quando eu começo alguma coisa quando eu ligo com o computador ele faz uma inicialização no caso o computador está ligado eu coloquei a pendrive execução automática ah, ele executou o programa automaticamente não necessariamente execução quando eu executo no caso o certo é reprodução ele vai reproduzir o programa tá então o certo é reprodução automática esse que é o nome do recurso quando eu vou procurar para desativar não é execução automática eu vou procurar reprodução automática atualização isso também eu posso ativar ou não para ele atualizar o meu sistema operacional não tem nada a ver com o dispositivo USB e configuração automática também não isso eu configuro mudo eu faço o que quero e tal claro quando eu instalo um programa novo já vem com as configurações eu tenho no caso ele está dizendo quando eu enfio a pendrive ele vai reproduzir o programa que tiver certo então a resposta certa é a letra C e vamos a mais a última agora no código de práticas de segurança da informação recomenda-se que o acesso ao ambiente operacional a área de trabalho do computador seja bloqueado quando o usuário se ausenta do seu posto de trabalho o atalho do teclado no Windows 10 para fazer esse bloqueio requer o pressionamento combinado de duas telas pode ser um erro letra A eu ctrl e c aperto o ctrl mantenho ele aperto o c letra B ctrl z letra C alt f4 letra D logotipo do Windows aquele teclazinha que tem o símbolo do Windows d e a letra E logotipo do Windows e a letra L ctrl c é uma combinação ctrl c ctrl V quer dizer eu copiar né é o ctrl C ctrl Z eu desfaço a minha operação alt f4 eu vou fechar a janela que está aberta ou se não tiver nenhuma aberta eu vou desligar meu computador logotipo do Windows d também não faz isso é o logotipo do Windows L essa é a opção C quando eu faço isso eu bloqueio a minha máquina eu não desligo ela eu bloqueio o que tiver aberto vai ficar aberto normalmente o computador tem uma senha então alguém tem que vir digitar eu no caso porque se eu fiz o Windows L eu vou digitar minha senha para abrir o computador por quê? porque se eu por exemplo se eu sair agora e deixar o computador ligado alguém pode vir e mexer nas minhas coisas né porque vai estar com a minha senha e eu vou ser ocupado se alguma coisa sair errada então recomenda-se né é de praxe quando você sai do computador você tal símbolo do Windows L que você bloqueia a tua máquina pelo menos bloqueia a tua conta que está aberta tá porque outra pessoa pode chegar e abrir outra conta mas a dela e não vai ver o que você estava fazendo aguarde que no próximo vídeo eu vou trazer mais cinco questões da prova de 2021 do Banco do Brasil na parte de informática e aí gostou desse vídeo deixe seu comentário dúvida ou sugestão de algum assunto aqui abaixo nos comentários e se você ainda não está inscrito aqui no meu canal se inscreva e deixe seu gostei aqui nesse vídeo dessa forma a plataforma reconhece como sendo um bom conteúdo assim não deixe de seguir minhas redes sociais os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo e até a próxima pessoal